Cedeu me levanto, olho pro canto, resto pro santo, agradeço a Deus Chamo a mulher, passo um café, faço um cafuné nos filhos meus Saio pro terreiro, enrolo um paeiro, fumaça e cheiro, deixo um sinal E a criançada me dá uma mão, com satisfação leva o latão e feliz cantando eu vou pro curral Que vidinha simples, que vidinha boa, é só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa Que vidinha simples, essa aqui eu levo, vivendo no mar do caipira de fato feliz e não é Vivendo no mar do caipira de fato feliz e não é